Vou dar uma acelerada aqui no Brabo Deixa eu for aqui na Giro Mais Vai Fiote, vai Fiote, vai contra Giro Salve rapaziada, Firmesa Total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Olha que a gente está aqui, Voyageira está nas pistas novamente Vamos gravar mais um vídeo pesado para vocês Olha o Brabo Para quem estava com saudade depois da reforma O bagulho ficou brabo demais Fala aí Olha o Brabo Olha os Contagirão chamando Chama Fiote, olha por dentro do bagulho Faz um tempo que a gente não tira da garagem Mas o bagulho está o brabo ainda E gravando daquele jeito Os caras vem a milhão de lá O carrinho está top Falando para vocês aí um pouco sobre o carro Vamos mostrar aqui um pouco para o lado de dentro Para vocês verem Como que está Aqui pelo lado de dentro está bonito também rapaziada Se liga O bagulho está chamando Os cachorrinhos estavam vindo ali Eu vazei mano Os cachorrinhos aí Chama Fiote Chama Você é louco Eu vi os cachorros vindo Viu os cachorros vindo rapaziada Eu falei Você é louco eu vou entrar Senão os cachorros vão dar um carreirão atrás de mim aqui Aí ó Se liga nos bichão Se liga E bora fazer mais um vídeo aí rapaziada Daquele jeito Bora gravar aí O bagulho está top cara Depois aí que muitos Estavam com saudade do carro O carro está na pista novamente Daquele jeito É mesmo Bora aí Gravando aquele videão Brabo Vou colocar um cintão aqui Vocês que curtem para caramba o rolezão de Voyage Então mano Vamos gravando daquele jeito Vixe eu acho que o carburador está ruim rapaziada Eu vou ter que dar um tranquinho ali mano Vai ter jeito não Desengatar aqui Pensa num carro pesado rapaziada Rapaziada Pensa num carro pesado Vamos pegar no tranco Deixa ele pegar um embalo Não vai ó Carburador ruim É assim mesmo cara Quem tem quadrado Vai passar por isso também Não adianta Já está a segunda onda aqui Você vai ver se não pega Deixa eu dar um embalo bem Está embalinho da hora já Bora ver se pega Pegou piote Pegou piote Chama Por aqui mesmo Aquele jeito Aquele jeito mesmo E rapaziada Fortalece no like pra caramba Se liga nesse painel aqui Você está doido É muito top Tipo assim Às vezes não quer pegar mesmo Por causa do carburador ruim Já apanhei pra caramba Por causa do carburador Até agora não troquei Até agora não tomei vergonha na cara Tá ligado Não vou cortar nada não Vou vazar Eu só ia ver se caiu alguma coisa Na hora que eu corri lá né Ou não Não deve ter caído não Vamos subir lá em cima E dar uma acelerada pra baixo Tá ligado De aquele jeito Chama Por aí rapaziada Por aí piote Vai balançar um pouquinho Porque eu tenho que comprar Tenho que comprar o suporte da GoPro Não vai ter jeito Mas eu acho que eu vou fixar ela De um jeito ali Rapaziada Que não vai cair Espera aí um pouquinho Espera aí um pouco Vamos parar aqui Vamos fixar ela assim Aqui no banco certinho Aí não tem perigo De ela ficar balançando tanto Não sei né Sei lá Se vai segurar bem Se vai Ser uma posição boa Acho que não Vai ter que ficar assim mesmo Rapaziada Não vai ter jeito Vamos segurar um pouquinho aí mano Com nós aí De jeito Não vai ter jeito não Vai ter que ficar assim mesmo Rapaziada Não vai ter jeito mesmo Chama Esse vídeo aconteceu tudo hein Empurrando o carro É normal rapaziada Eu tô com problema no carbura Então tem que dar uma regulada Tem que dar uma regulada Ou comprar um carbura novo Não vai ter jeito Pra ele não ficar dando essas palhaçadas Fica só o parra Não ganho nada não Vai Vou dar uma acelerada aqui no brabo Deixa eu pôr aqui na Giro mais Vai Vai piote Minha câmera não tá querendo Ficar parada ali não mano Vou parar um pouquinho aqui Pra arrumar Agora acho que tá boa Ô câmera Vamos ajudar também né Pô Vamos É rapaziada Vamos bater uma meta aí De 600 likes aí Será que chega? Compartilha os vídeos aí O máximo que vocês puderem Pra fortalecer nós Essa caminhada monstra Isso aí fortalece demais O ranheira vai chamando Chamando Chama atenção o barulhão hein Você viu? Chama aqui ó Chama Pra quem tá com saudade Do boiageiro aí Na pista mesmo Aí então Vai condicionado aberto Nossa mesmo Esqueci de fechar o vidro ali ó Não sei se pegou a Nossa Deve ter pegado o vento Tudo de fora lá Esqueci de fechar mesmo Pô Nossa Deve ter estragado o vídeo Certeza pai Certeza Deve ter entrado bastante vento Batido na GoPro Não vale que não mano Não vale que não Tomara que não Esqueci rapaziada Esqueci de fechar o vidro Aí não Esse aqui é pra nós Acho que vai dar pra assistir Se ficou ruim Depois a gente tenta fazer outros vídeos Melhor aí Carbura Arrumou carbura É a única coisa que falta No carro A única coisa é carbura Não tem outra coisa Eu nunca mexi no carbura Nunca comprei o carbura novo Mexeu no carbura já era Aí O bagulho fica Fica no vão novamente Tem que ficar zero né Não tem o que fazer no carro mais Tudo que tinha pra fazer Eu já fiz Daquele jeito Tô louco Mas pra quem acha que eu vendi o Voyage Vendi nada Tá aqui Que lesão Nas mãos ainda Faz tempo que eu não tô tirando ele da garagem Rapaziada Muita correria Do dia Então eu acabo Não postando vídeo muito com ele Acordando o monstro Pra quem não sabe Meu motor é AP 1.6 Original Alto Burraqueira agora hein rapaziada Segura aí Vamos lá Olha aí Os dois Juntos E aí E aí Chefee Na boia aí, mano Em breve eu tô pensando em fazer uns upwind a mais no Voyage O que vocês acham, rapaziada? Deixa nos comentários Será que eu devo fazer? Será que não? Deixa eu ver o que eu vou estar vendo aí Chama Marulhão, mano Chama Marulhão Deu um buracão monstro Fiz a suspensão do Voyage também Há pouco tempão atrás aí Então tá nova a suspensão também Na verdade eu fiz tudo nesse carro aqui Tudo que era pra fazer, tinha pra fazer, eu fiz Só falta ter carburador Por isso que eu ando empurrando o carro Sempre ando empurrando por causa de carbura Porque o resto tá tudo novo Motor Todas as partes elétricas A tudo A tudo Chama Tem que comprar o suporte da GoPro Pra pôr no vidro mesmo Vou ver na internet aí Já tá comprando Pra parar a dor de cabeça De pôr no banco Ficar tremendo tanto Pense em deixar O boiagem só o cano ainda Só pra gravar uns videão aí Pela City Que barulhão Um monstro Chamando Vamos ver mais pra frente aí Que vai dar Eu tenho que trocar o óleo também do Voyage Então é isso aí rapaziada Pra quem tá com saudade aí Dos rolezão Então estrada no like aí Daquele jeito Tamo junto Obrigado por tudo E é nóis mesmo Obrigado mesmo De coração 650 likes Será que chega? Compartilha o máximo